Olá, segundo ano, como estão? Vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá? De matemática e ciências da natureza e nós vamos continuar falando sobre os gráficos em nosso dia a dia, só que nós hoje também vamos falar um pouco sobre as plantas. Segundo ano, vocês gostam de plantas? Vocês têm plantas em casa ou não têm plantas em casa? Vocês sabem como cuidar de uma planta? Então vamos lá? Nós vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes nós vamos ler uma história que eu trouxe para vocês, tá bom? Que fala um pouquinho sobre plantas também, tá? Sobre jardim, sobre uma visita que uma turma de uma escola fez em um jardim e conheceu alguns tipos de planta. E fiquem atentos, porque eu retirei lá algumas plantas da história e trouxe para a nossa aula de hoje, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? A nossa história. Vamos lá? Vamos lá. Então a nossa história de hoje, olha lá? Muito mais que um jardim, tá? Esse livro foi um projeto de algumas empresas, tá bom? E se chama Muito Mais Que Um Jardim. Então vamos lá? Olha lá. E aí começa já com a imagem das crianças lá visitando o jardim. Beto, Serginho, Luciana, Julinho e o resto da turma estavam na maior alegria. Tia Sônia, a professora mais legal da turma, tinha dito que ia levá-los a um passeio muito especial, uma visita ao Jardim Botânico. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é muito mais que um jardim. Além de ser um lugar super bonito, é cheio de lindas histórias. Lá é possível encontrar pessoas estudando e pesquisando para ajudar a preservar a natureza, a nossa vida. Assim que chegaram ao jardim, tia Sônia perguntou, quem é que se lembra do que aprendemos sobre a importância das plantas? Elas servem para a gente poder respirar, disse Carolina. É verdade, aprovou a professora. As plantas realizam o processo de fotossíntese, liberando o oxigênio e ainda são uma parte importante da nossa alimentação. Enquanto caminhavam, tia Sônia continuou a explicar. As florestas e as áreas verdes, como esse jardim, são essenciais à vida. E quando eu ouço falar da devastação da Amazônia, fico muito preocupada. Sem as florestas, o mundo se transformaria em um lugar deserto, onde a vida seria quase impossível. Que casa é essa, tia Sônia? Quis saber Julinho apontando para uma construção. Ah, é uma casa muito, muito antiga. Foi construída há mais de 400 anos. Isso aqui já foi uma fazenda enorme, chamada Engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Puxa vida! Admirou-se Beto. 400 anos! A turminha seguiu andando até o jardim sensorial, onde havia plantas perfumadas, aquáticas e até algumas folhas gostosas de tocar. Tia Sônia explicou que aquele lugar tinha sido criado especialmente para pessoas portadoras de necessidades especiais. As crianças adoraram. Nunca tinham imaginado um lugar assim. Olha lá, mais uma imagem. Perto dali, a professora mostrou uma planta muito especial, o pau-brasil. A árvore que deu o nome ao nosso país. Serginho logo perguntou, eu nunca tinha visto uma. Se foi dela que veio o nome do Brasil, não deveria haver muitas? Infelizmente, hoje em dia, restam pouquíssimas árvores desta espécie. Explicou a professora. É por isso que elas estão aqui no Jardim Botânico, para podermos conhecê-las. São parte da nossa história. Vamos conseguir umas mudas e plantar no terreno da escola? Propôs Carolina. Todos aprovaram a ideia na hora. Vejam, aquele é Dom João VI, que foi rei de Portugal, Brasil e Algarves. Falou a tia Sônia, apontando para o busto que havia adiante. Foi ele que fundou o Jardim Botânico no ano de 1800 e 8. Naquela época, ele ainda não era rei, e sim o príncipe regente. E a palmeira ali perto é filha da primeira palmeira imperial trazida para o Brasil. A palmeira mãe, que foi plantada pelas mãos do próprio Dom João. Não é linda? Continuou a professora. Quando a palmeira mãe morreu, ela tinha 163 anos. E aqui, olha a imagem da palmeira que a gente ainda vai ver lá na nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Ao chegarem à cascata artificial, a tia Sônia contou. Estão vendo aquelas árvores que estão lá atrás? Elas fazem parte da Mata Atlântica. Antigamente, essa floresta ocupava uma grande parte do Rio de Janeiro. A Mata Atlântica é uma das mais ricas do mundo em espécie de plantas e bichos. E existia do Nordeste ao Sul do país. Existia? Como assim? Surpreendeu-se Luciana. Infelizmente, a maior parte já foi destruída. Ainda bem que agora muitos já sabem que é importante cuidar dela e lutar por isso. Não é professora? Disse Beto. A turminha caminhou até o memorial Mestre Valentim, onde conheceram estátuas criadas pelo artista que deu nome ao lugar. Duas delas representavam Eco e Narciso, personagens da mitologia grega. Mito o quê? Perguntou Carol. Mitologia é o conjunto de histórias fantásticas criadas para contar coisas diferentes e interessantes da natureza e do ser humano. Eco era uma ninfa que falava demais e recebeu o castigo de só repetir as últimas palavras que os outros dissessem. Contou a tia Sônia. Por isso, quando o sul volta, a gente chama de Eco, descobriu Carolina. Isso mesmo. E por causa disso, ela nunca conseguiu dizer que amava Narciso. Já Narciso, nem reparava nela, porque se achava tão bonito que tinha se apaixonado por si próprio quando viu sua imagem no lago. Explicou a professora. Que bobo esse Narciso, comentou Julinho. Venham, vocês vão adorar este lugar. Chamou a tia Sônia, entrando na estufa das plantas insétivoras. Estas espécies de plantas também chamadas de carnívoras. Outra planta que nós vamos ver na nossa aula. Credo, espantou-se Serginho. Tudo bem, não tem perigo. É que além de tirar o alimento da terra com suas raízes, essas plantas também precisam comer insetos. Eca! Disseram as meninas ao mesmo tempo. Para isso, as plantas soltam o perfume que atrai os insetos e depois fazem movimentos para prender os bichinhos e levá-la para dentro delas, onde são digeridos. Se eu fosse inseto, tapava meu nariz quando passasse perto de uma dessas, disse Serginho. Continuando o passeio, chegaram no lago maravilhoso, cheio de vitórias régeas. Vamos ver também na aula. Que são plantas aquáticas da Amazônia e dão a linda flor rosada. Tia Sônia disse, este é o lago Frei Leandro. Tem esse nome em homenagem a um homem que fez muito pelo Jardim Botânico. Ele era um estudioso apaixonado pelas plantas. Que legal! Ainda bem que tem gente assim, né? Encantou-se, Julinho. Foi esse Frei que mandou construir o lago e, com a terra tirada daqui, teve a ideia de fazer aquele morrinho ali. E a professora apontou para uma elevação, onde havia uma construção revestida de era, que hoje abriga o busto em sua homenagem. Olha lá as plantinhas aqui, ó, a vitória régea, certo? Depois de passar por muitas árvores diferentes, Beto perguntou, por que o nome delas é complicado? A professora explicou que toda planta tem um nome científico, escrito em latim, e um nome vulgar, que é o que todo mundo conhece. Por exemplo, o nome científico da mangueira, que é a árvore que dá a manga, é Magufera Indica L. Depois, o grupo aproximou-se de outra casa, chamada Museu Sítio Arqueológico Casa dos Pilumes. Ela fazia parte de uma fábrica de pólvora que existiu no tempo do Império. Hoje é um museu onde existem objetos que contam a história da própria casa, desde a época da preparação da pólvora até os dias de hoje. As crianças estavam adorando aquele lugar, planta e história que iam conhecendo. No final do passeio, tia Sônia quis saber o que cada um tinha gostado mais, né? Foi uma confusão, pois todos responderam juntos. Eu gostei mais do jardim sensorial, respondeu depressa a Luciana. O mais legal foi a casa dos pilumes, disse Julinho. Gostei das plantas que comem insetos, preferiu Serginho. E Carolina disse que tinha gostado de tudo, que aquele dia tinha sido uma delícia. Porém, tia Sônia percebeu que Carolina estava pensativa e quis saber o motivo. Nada, professora, é que este lugar é tão legal e sei que muitas crianças nunca puderam vir aqui. Você tem razão, querida. A gente pode fazer uma campanha para outras professoras e escolas para também trazer seus alunos para conhecer esta maravilha. Que ideia legal! Animou-se, Julinho. Assim, as crianças vão poder virar defensoras da natureza. E olha lá a selfie deles para encerrar esse passeio tão especial. Não é, segundo ano? Então, vamos lá? Quem prestou atenção na história vai ver que tem várias plantinhas que a pró, né? Sônia falou aqui na história que eu coloquei lá na nossa aula de hoje. Então, vamos voltar para a nossa aula? Vamos lá. Deixa a pró colocar aqui a aula para vocês, tá bom? Vocês conhecem estas plantas? Quais dessas plantas vocês conhecem? Então, a primeira planta que a pró trouxe é o ipê, tá? O ipê não estava lá na nossa história, mas eu coloquei, porque eu acho o ipê uma das árvores mais bonitas que tem no Brasil. Porque, olha lá, ela dá flores, né? De cores diferentes. A gente tem lá o ipê roxo, o ipê azul, o amarelo, o rosa, o vermelho, o branco. Então, é uma das árvores mais bonitas, na minha opinião. Por isso que eu trouxe, tá? E também é um símbolo, né? Então, o nome é ipê. Ele tem lá o gênero, né? Que é essa palavrinha, que é uma palavrinha meio complicada para a gente pronunciar. E o ipê é uma árvore muito alta. Então, ele vai atingir ali entre 12 a 20 metros, tá bom? Então, olha lá, quem lembra dessa planta? Estava lá na história que a Pró Sônia levou lá os alunos para conhecerem o parque, né? O jardim, o jardim botânico. Então, as plantas carnívoras, tá? Então, elas se alimentam de insetos, alguns anfíbios e também alguns répteis pequenos. Vocês viram a Tia Sônia explicando, né? A Pró Sônia explicando lá na história que essa planta, ela exala um perfume que atrai esses pequenos insetos, esses animais pequenos que elas comem. E ali, olha lá a imagem das carnívoras. Quando elas se fecham aqui, elas digerem esses animais, tá? Uma curiosidade é que existem cerca de 600 espécies de plantas carnívoras espalhadas pelo mundo. Vamos lá? Olha a outra que estava na história, quem prestou atenção lembra, é a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta aquática. Olha lá, é uma planta que vive na água, tá? Ela tem mais ou menos essa base dela redonda aqui, olha. Tem por volta de dois metros e meio, então ela é grandona lá dentro do rio. E uma curiosidade é que ela é um dos principais símbolos da Amazônia, tá? Então, lá na região da Amazônia, nós encontramos muitas plantinhas na Vitória Régia. Então, vamos lá. Olha lá, outra que também foi falada na história foi a palmeira. A palmeira que é uma planta tropical, então ela vai se adaptar melhor aí nos lugares que tem um clima mais quente. Existem várias espécies de palmeira, tá? Inclusive o nosso coqueiro, aquela árvore grande que a gente vê na praia, por exemplo, é um tipo de palmeira, é uma espécie de palmeira. Algumas palmeiras podem atingir até 40 metros e existem também palmeiras menores que nós conseguimos criar dentro de casa lá no vazinho, tá bom? Olha lá, outra lá, plantas litorâneas, que são vegetações típicas das praias e são encontradas nas areias. Então, é interessante, porque a areia, geralmente essa parte, ó, é uma parte seca, não é verdade? Geralmente o mar não vem até aqui, tá? E é uma planta que consegue se adaptar aí a essa questão desse solo mais arenoso, né? E mais seco, tá? E existem várias espécies de plantas litorâneas. Olha lá, outra que a Pró trouxe, as algas marinhas. O Pró e alga marinha é planta? É planta, realiza fotossíntese, vamos lá, ó. Elas vivem em ambientes marinhos, principalmente lá no fundo do mar. Nós conseguimos ver algumas também, bem na beirinha da praia, principalmente quando a maré tá baixa, porque a própria onda também acaba trazendo, né? Elas também servem de esconderijos e alimentos para alguns animais marinhos. Realizam fotossíntese, liberam oxigênio pra natureza, como toda planta, tá? E alguns também servem de alimentação para nós, tá? É muito comum, por exemplo, comida japonesa. É muito utilizada aí as algas marinhas, tá bom? Quem já comeu comida japonesa sabe que eles utilizam algumas algas aí para compor esses pratos, tá bom? Olha lá, agora um aqui é o símbolo do sertão, que são os cactos. E nós vemos muitos cactos aqui na região onde nós moramos, porque afinal de contas nós moramos onde predomina o bioma caatinga. Então, na caatinga, Feira de Santana está aí nessa área, né, da caatinga, predomina aí muito, né, essa questão dos cactos, que são plantas espinhentas. E elas têm de vários tamanhos. Então, esses aqui são maiores, ó, são cactos grandes, mas existem cactos menores, inclusive criados em vaso. Eu mesma tenho cacto criado em vaso na minha casa, tá? Então, ela pertence à família da... Será que a Pró consegue pronunciar segundo ano? Bora tentar aqui junto com a Pró. Cactáceas. E olha lá as curiosidades. Conseguem sobreviver em ambientes extremamente quentes ou áridos pelo fato de terem a capacidade de acumular água em seus tecidos. E, inclusive, quem cria em casa sabe que também não pode molhar todo dia, senão apodrece, né? Ela fica com muita água ali dentro e acaba apodrecendo. Então, o cacto é uma planta que consegue sobreviver em lugares muito quentes e passar vários dias aí sem precisar de água, tá bom? Pró. E o que são seres vivos? As plantas são seres vivos? O que são seres vivos? Então, vamos ver, olha lá. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais e as plantas. Então, nós somos seres vivos, as plantas são seres vivos, os animais são seres vivos, tá? Por que, Pró? Porque todo ser vivo vai passar por esse processo, que é o ciclo da vida, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, tá? Já os elementos não vivos, olha lá, são aqueles inanimados, que não possuem vida. Eles também podem fazer parte da natureza, como, por exemplo, o ar, a água, o solo e as pedras. Tudo isso aqui faz parte da natureza. Mas ele não é considerado um ser vivo, ele é um elemento não vivo, porque ele não faz ali, ó, aquele ciclo da vida. Pró vai mostrar esse ciclo, olha lá. Então, tem aqui o exemplo, ó, de uma galinha. A gente vai começar daqui, ó. Então, aqui, o ovinho quebra e ela nasceu. Aqui ela tá passando, ó, pelo processo de crescimento. Depois ela envelhece e aí depois morre. A água, as pedras, o ar, o solo, eles não vão passar por esse ciclo, embora eles façam parte da natureza. Como eles não passam por esse ciclo da vida, então eles não são considerados seres vivos. Mas todo ser que passa por esse ciclo aqui é considerado um ser vivo, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá mais alguns exemplos, ó. Seres vivos, as plantas, e seres não vivos, ó. As pedras ou elementos, né, não vivos, tá? Algo muito importante que a ProSônia fala lá na história é que as plantas também, além de serem importantes, né, pra questão do próprio ecossistema, tá? Porque ele faz parte ali da alimentação de vários animais. Pra liberar oxigênio, porque a planta realiza fotossíntese e libera oxigênio lá na atmosfera, e esse oxigênio nós utilizamos na nossa respiração, as plantas também vão servir de alimento para nós. Então, por exemplo, olha lá o alface. Alface é uma planta, ela realiza fotossíntese, ela é um ser vivo e ela faz parte da nossa alimentação. Então, planta não são só as árvores que estão lá no jardim, não são só as flores que nós vemos, tá? Não são só aquelas plantinhas que estão plantadas no vazinho, tá bom? Os vegetais aqui, ó, também são plantas, certo? E agora nós vamos retomar, olha lá, o que aprendemos sobre gráficos. Então, primeiro, para que serve um gráfico Pro? O gráfico vai servir para organizar dados. Quais dados? Os dados de uma pesquisa. Então, o gráfico é produzido a partir de uma pesquisa. Então, nós vamos pesquisar, a partir daí nós vamos organizar os dados e produzir o gráfico. E o gráfico, ele precisa de um título, tá bom? Por quê? Para a gente entender sobre o que é que esse gráfico está falando. Então, olha lá o exemplo que a Pro trouxe, ó. Olha lá, o título desse gráfico é Vendas de Animais. Então, aqui, essas pessoas que estão aqui, ó, Paulo, João, Ana, Cássia, Berti e Joana, eles são vendedores. Então, aqui a gente vai ver quantos animais cada pessoa, que cada vendedor conseguiu vender, tá bom? Então, olha lá, Paulo vendeu, ó, tá marcando aqui, ó. 14, João, 6, Ana, ó, Ana ficou entre o 2, tá vendo? E o 4, né? Então, ela vendeu aqui, ó, 3 animais. Cássia, vendeu 12. Ebert, vendeu 18. E Joana, vendeu 6. Então, analisando esse gráfico, isso aqui foi feito uma pesquisa primeiro. Então, provavelmente, chamou cada um e perguntou, quantos animais você vendeu? E aí, eles produziram esse gráfico. Então, observando aqui, quem vendeu mais animais foi Ebert, né? Olha lá, que tem lá a barrinha maior. Quem vendeu menos? Ana. Pro João, vendeu quantos animais? Olha lá, a gente pega aqui, ó, vê aqui, essa linha que tá aqui, corresponde ao número 6. Então, o João vendeu 6 animais, tá bom? Quem foi aí que vendeu? Vamos ver aqui, 14 animais. Paulo, olha lá a barrinha dele. Duas pessoas aí venderam a mesma quantidade de animais. Quem foi? Pro, olha lá, foi João, que vendeu 6. E Joana, ó, também vendeu 6. Tá bom? Então, o gráfico aí tá trazendo várias informações. E aí, agora, nós vamos fazer uma atividade aqui, com dados de uma pesquisa. Ó, Joana fez uma pesquisa em uma turma do segundo ano e produziu essa tabela aqui. Olha a tabela aqui, ó, pra passar na seta em cima, tá? Então, a gente vai analisar qual seria o título mais adequado pra essa tabela. Então, a gente tem aqui, ó, IP, Cacto, Vitória Régia, algas marinhas e plantas carnívoras. E tem as quantidades ali. Então, qual é o título mais adequado? Olha lá, plantas preferidas do segundo ano. Aí, continuando aqui. Qual foi a planta mais votada? Aí, a gente vai olhar aqui agora, ó. A gente tem aqui IP, teve 3 votos. Cacto, 2 votos. Vitória Régia, 8 votos. Algas marinhas, 5 votos. E plantas carnívoras, 4 votos. Então, o que aconteceu aqui, pró, foi o quê? O que aconteceu é que foi feita uma pesquisa, foi perguntado lá no segundo ano, ó. Qual é a planta que vocês preferem dentro dessas opções aqui? Qual vocês mais gostam? E aí, as crianças votaram. Então, analisando, qual foi a planta que teve mais votos? Olha lá, o número maior aqui é o número 8, que corresponde à Vitória Régia. Tá? Então, a planta mais votada ali foi a Vitória Régia. E a planta menos votada? Foi a planta que tem ali o número menor, que é o número 2, que foi o cacto. Certo? Quantos votos as algas marinhas receberam? Então, vamos olhar? Ó, algas marinhas, 5 votos. Olha lá. 5 votos, tá? Olha lá. Agora, Joana produziu um gráfico de barras com as informações da tabela. Ela já tinha produzido a tabela, depois ela pegou essa tabela e produziu, né? Um gráfico de barras. Então, ó, vamos analisar aqui. Plantas preferidas do segundo ano. Então, a gente tem aqui, ó, Ipey. Olha lá. Quantos votos? 3. Cacto, 2 votos. Vitória Régia, 8 votos. Algas marinhas, ó, 5 votos. E as plantas carnívoras, 4 votos. Então, vamos lá? A gente vai fazer aqui duas questões, ó. Circule no gráfico o nome da planta que recebeu 3 votos. Então, olha lá. Quem recebeu 3 votos foi o Ipey. Olha aqui, ó, Ipey, o número 3. E sublinha no gráfico o nome da planta que recebeu 4 votos. Então, quem recebeu 4 votos, ó, foi a planta carnívora. Estão vendo aqui? Então, vamos sublinhar o nome, ó. Planta carnívora. Tá bom? Agora, nós vamos, olha lá, para o nosso joguinho. A gente tem um joguinho. A Pro vai compartilhar aqui agora com vocês, tá? O joguinho, bem legal, tá? Para a gente, olha lá, terminar aqui a nossa aula. Então, como é que vai ser, Pro? Vai aparecer aqui, olha lá, borboleta. É ser vivo ou não vivo? É ser vivo. Então, a gente clica aqui em cima, ó. É só escolher. Cachorro. É vivo ou não vivo? Cachorro é vivo. Clica lá. Formiga. É vivo ou não vivo? É vivo. E a bolacha? É vivo ou não vivo? É não vivo, porque não realiza aquele ciclo, né? E gato? Gato é um ser vivo. Ele nasce, cresce, envelhece. Ó, cadeira, não vivo. Cadeira não nasce, né? Boneca também é não vivo, porque não nasce. Lápis de cor é ser não vivo, mas provém da madeira, mas não faz o ciclo. Criança é ser vivo. Samambaia, ser vivo. Mesa é um ser não vivo. Menino é um ser vivo. Olha lá. Terminou o tempo, tá? Aí você pode, ó, começar de novo, tentar melhorar o tempo. Tá bom? Vamos ver se volta. Olha lá. A xícara, não vivo. Você só tem um minuto ali, ó. A árvore é vivo. Aí tem que ser mais rápido. Mesa é não vivo. Cachorro é vivo. Tinta é não vivo. Formiga é vivo. Criança é ser vivo. Boneca, não vivo. Ó, samambaia é ser vivo. Lápis de cor é não vivo. Gato é vivo. Menino é vivo. Borboleta é vivo. Cadeira é não vivo. Pedra, não vivo. Flor é vivo. Urso é vivo. Bolacha é não vivo. Casa, não vivo. Tesoura também é não vivo. Mesa também é não vivo. Urso é vivo. Crianças, vivo. Cadeira é não vivo. Tinta, não vivo. Olha lá. Nós conseguimos agora fazer, ó, 24. O prol, porque tinha coisas ali como pedra, que a senhora marcou como não vivo. Faz parte da natureza, mas não faz aquele ciclo, né? De nascer, crescer, envelhecer, reproduzir, morrer. Então, não é um ser vivo. Lápis, mesa, cadeira, apesar de ter a madeira, né? São feitos a partir da madeira, que vem da árvore. Mas, eles também, o lápis, ele não tem ciclo de vida. A árvore tem. A árvore, né? De onde foi retirada a madeira. Mas o lápis, a cadeira, apesar de ter um elemento da natureza, ele não é um ser vivo. Tá bom? Segundo ano, espero que tenha sido um momento de muito aprendizado. Se ficou ainda alguma dúvida, lembrar de anotar e perguntar pro, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau.